Olá pessoal que acompanha a Produção de Jogos, seja bem vindo a mais essa entrevista, da série de entrevistas que eu estou fazendo com o pessoal que participou da primeira Game Jam da Academia de Produção de Jogos. Então a gente fez uma Game Jam em julho de 2015, que foi online com pessoas de várias partes do Brasil e teve a duração de 10 dias e como temática teve o tema de união, que o pessoal teve que se virar para ver como que interpretava esse tema para fazer um jogo ali do zero em 10 dias online com uma equipe formada ali dentro da Academia de Produção de Jogos. Então, nessa entrevista eu estou conversando com mais uma equipe que eles vão compartilhar aqui contigo como foi essa experiência, o que eles aprenderam, o que eles levam dessa experiência e também falar sobre o jogo que eles fizeram nessa Game Jam. Beleza? Então, pessoal, primeiramente, muito, 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 bem-vindo. Muito obrigado por terem tomado esse tempo aí para conversar mais aqui com o pessoal. E é um prazer enorme ter vocês aqui, então talvez um bom jeito de começar pedindo para vocês se apresentarem. Então, se vocês puderem falar o nome de vocês, cidade e qual papel vocês desempenharam na equipe, para o pessoal saber um pouco mais de vocês. Então, Aditya, a gente pode começar contigo, talvez? Tudo bem? Bom, sou o Aditya, o nome completo seria o Tantravarri Aditya, mas aí também não vou pedir para ninguém aprender esse nome. Eu atualmente moro em Campinas, estava trabalhando na IBM até ter uns cortes lá, e agora eu estou só brincando de videogame, de Academia de Produção de Jogos, né? Mas fui criado na Paraíba por muito tempo, então tem esse sotaque aí, né? O pessoal pode perguntar, mas é por isso. Basicamente, a razão de eu entrar na produção de jogos foi há quatro anos atrás, depois de velho já, 34 anos de idade, que eu fui começar a gostar de videogame e jogos, né? Até então quase nem, às vezes, olhava o FIFA quando saía, né? Brincava por um mês, assim, só para ver se o jogador estava igual, não sei o que, aquela coisa. Reclamava, né? Porque sempre tem aqueles bugs chatos. E agora virei um... atualmente estou viciado em jogos de celular, né? Mas de 2010 para cá já comprei o Xbox, o Play Play, bloquei jogos em computador também, né? Os MMOs da vida aí. Então agora estou dando um tempo para... porque senão fica só nisso, né? E em mim surgiu o interesse de desenvolver jogos, né? Já fui desenvolvedor vários anos atrás, 12, 13 anos atrás e no início do ano voltei a querer desenvolver. Mais por esporte e prazer, né? Aí fiz algum curso online lá, aí nesse curso surgiu isso, né? Eu vi a produção de jogos. Ah, acho que era no Facebook, não tenho certeza. Aí eu li, assim, a proposta de gente no site, cara, vou me matricular nesse curso que é bom. E realmente o conteúdo e os mini cursos que tiveram, os artigos, achei fantástico. Sempre que posso estou lendo alguma coisa. Basicamente isso. Legal. Então você foi mais o programador na equipe que faz esse papel? Não, na equipe o que eu... como assim, meu cargo é o gerente de projetos, só que eu... a intenção era aprender a programar mesmo, né? No U.A.T. essas coisas. Então o que eu fiz foi... o Thiago me deu umas dicas para criar os personagens em Voxel, né? Ajudei também a criar o website. Então fiz outra parte, né? A programação eu aprendi olhando o código e no futuro, né? Se esse jogo continuar, que a gente pretende continuar, praticamente, aí eu vou querer mexer mais com a programação. Entendi. Beleza, cara. E aí, Davi, tudo bom? Falta um pouco mais pra gente aí de onde que você é e o que você fez lá na equipe. Eu sou daqui de João Pessoa, da Paraíba. Sempre gostei de jogos e a melhor oportunidade que eu vi foi nesse curso. E na equipe eu tentei desempenhar parte do som, do áudio todo do jogo. E fui desde a criação dos background music, até atrás dos sons de passos, essas coisas. Nesse caso não entrou na release do jogo, mas foi o que a gente desempenhou durante o processo. E também a gente... acho que todos da equipe participaram mais na parte da concepção. Então, acho que em todas as equipes é o processo que mais tem empenho. Entendi. Legal. Mas você é músico, alguma coisa? Você chegou a tentar fazer algum pedaço de música? Ou você ficou mais encarregado de buscar ali as músicas que faziam sentido no jogo? Eu tento ser músico, né? Eu sei da partitura, eu toco um pouco de piano aqui, tento aprender outra coisa ali. A minha dificuldade maior foi a parte da sonoplastia, que não é muito minha área. Aí eu tive que fazer a parte da partitura, gerar o áudio e tentar tratar no programa de sonoplastia para melhorar a qualidade do som. Entendi. Legal. E aí, Thiago? Tudo certo? Desculpa, travou aqui. Pronto. Trauma, trava, danada aqui. Bom, eu sou o Thiago Oliveira, moro em Simonsfiro, fica aqui na Bahia. E minha participação foi mais no design, no fazer os personagens. Entendi. Legal. Entendi. Legal. E... Coloca no mundo... Tiveram mais dois? Tiveram mais dois. Tiveram mais dois. Tiveram mais dois. Tiveram mais dois. Desculpe. Thiago. Thiago. Oi. Você pode colocar no... Você pode colocar no... É que fica travando. Pronto. Beleza. Vou lembrar de cortar até aqui. É porque senão eu falo e a voz aparece duas vezes por causa do seu áudio. Então, o que eu ia perguntar é, tiveram mais dois membros da equipe, né? Tem alguém que pode falar, talvez, Aditya? Qual foram os outros dois membros que participaram aí com vocês? Foi o Adrien e o Guilherme. O Adrien, eu não sei de onde ele é exatamente. Só que ele fez a programação e acho que também foi um dos idealizadores do jogo. Acho que foi ele e o Thiago que idealizaram a ideia de fazer esse puzzle. E o Guilherme, ele fez... Ajudou bastante também nessa parte do website. Ele fez a parte... Ele criou o texto, se não me engano, todos os textos que a gente usou lá no website. Ele criou... Se não me engano, ele criou algumas coisas no Boxel também, uns personagens 2D lá. Quer dizer, 3D. Eu acho... Eu não tenho certeza, mas acho que ele ajudou o Davin em alguma coisa, né? Eu não lembro bem. Inclusive, essa é a primeira vez que estou vendo a cara de todo mundo. A gente estava se comunicando via o Slack, via o... Acho que gostei muito a ferramenta, inclusive. E enviou o WhatsApp, obviamente, né? Então... Não, legal. Primeiramente, veio todo mundo aí. Pois é. Depois o Guilherme fez, né? Guilherme e o Adrien. Entendi. Beleza. É que vocês ainda não se conheciam antes? Conheciam? Acho que todo mundo se conheceu lá dentro da cadeia de produção de jogos. Mas não me conheci, por isso que eu até fiquei contente, porque temos praticamente um time do Nordeste aqui, né? Então... Todo mundo aqui é um... O Davi é praticamente um conterrâneo, né? Ele é uma pessoa e eu sou de Campina Grande, né? Então... Estamos ali a 120 quilômetros, teoricamente, quando eu morava lá, né? Legal. Maravilha, pessoal. Muito bom. Então, eu queria que um de vocês contasse para o pessoal, assim, qual foi o jogo que vocês fizeram, porque eles tinham ali a temática de união, né? Que ali na primeira hora da Game Jam, eu mandei um e-mail para todo mundo falando que a temática é ser união. Eu queria saber como que vocês foram, assim, desse tema, até ali jogar um monte de ideia para o alto e chegar a uma conclusão, ok, a gente vai fazer um jogo desse tipo, vai funcionar assim, vamos começar a colocar a mão na massa. Então, alguém pode contar para mim como é que foi esse processo e também como que é o jogo que vocês fizeram? Quem que se elege aí? A Davi, a Davi. A princípio, a gente foi partir para o brainstorm, né? Da palavra união, a gente foi jogando as ideias, jogando as ideias e... A princípio, a gente pensou em vários jogadores que tivessem alguma dependência, um com o outro. Para sim, geral, nenhum. Eles só poderiam ganhar o jogo se trabalhassem juntos. Mas, fomos vendo os prós e os contras e foi daí que foi surgindo o enredo que foi Tiago e Adrian que sugeriram. Mas, no primeiro momento, foi a partir daí mesmo, das reuniões... Beleza, acho que o daquilo... E, vendo quais os parâmetros... Beleza. Deu uma cortadinha, mas deu para entender. E como que é o jogo de vocês? Vocês podem falar assim, qual que é a ideia central do jogo? Como é que... Que tipo de jogo que é e qual que é a ideia central? Eu vou falar, já que o meu microfone está um pouco melhor. Beleza. A ideia central é, o que que é, são quatro personagens, que seriam guerreiros de um mundo medieval, que sempre foram bem ambiciosos, bem individualistas, bem mercenários mesmo. E tem um mago, um certo mago lá, que ele percebe isso e vê que é tipo, digamos assim, dar uma lição mesmo. Não uma lição, mas mostrar para eles que se eles trabalham juntos, eles estão previstos a trabalhar juntos. Então, prende eles em prisões, em alguns cenários são prisões, e eles têm que caminhar juntos até a saída. Tem que achar a saída. Tem um puzzle cheio de obstáculos, e tem um portal que libera eles para outra fase. Acho que a gente colocou sete fases, depois seis fases, desculpa. E cada fase vai ficando mais difícil, e você tem alguns obstáculos que a gente fez, que você vai usando para mover os personagens. Porque eles movem juntos também, entendeu? Então, tem que ter algum obstáculo para você achar o formato certo. Então, a ideia básica é essa. É uma prisão, um puzzle baseado nesse encontro medieval, né? Então, são todos os personagens bem medievais. E nessa primeira fase, a gente só colocou, assim, o básico, né? Só o movimento, e no futuro a gente pretende colocar mais coisas, mais armadilhas, armas, mais poderes para os personagens. É isso. Entendi. Legal, cara. E, assim, vocês fizeram um jogo do zero, em dez dias, online, com pessoas desconhecidas, que nem eram da mesma cidade. Então, eu imagino que tenha metido desafios no meio do caminho. Então, não sei se... O Davi já até riu ali. Então, eu queria que vocês, talvez, compartilhassem um pouco, assim, até para o pessoal que ou nunca participou de Game Jam e parecem participar, ou já participou em Game Jam, mas só foi presencial, ou está tentando fazer um jogo com uma equipe independente se é em Game Jam ou não. O pessoal vê os vários desafios que se enfrentam no jogo e, talvez, falar com vocês, conseguiram superar os que apareceram pelo meio do caminho. Tenho certeza que ainda ter sido poucos. Então, quem é que pode falar um pouco dos desafios para fazer esse jogo? Podem falar os dois também. Pode um falar e depois o outro complementa. Fala aí, Davi. Eu acho que o principal desafio é você saber administrar o tempo que você tem, tanto em suas tarefas quanto com a equipe. No caso, não funcionou tanto quanto a gente esperava, mas a gente conseguiu segurar o processo até o final, para ter o mínimo de requisitos feitos possíveis. E eu acho que um processo mais dinâmico, um processo ágil, vamos dizer, ajudaria mais no desenvolvimento do jogo, já que temos essa plataforma online que não é tão comumente usada para esse fim. Então, o tipo de ambiente que a gente desenvolveu foi meio novo, pessoas desconhecidas e isso a gente teria que trazer um maior controle, tanto do que cada um está fazendo, o que faltava fazer, as tarefas que cada um tinha que desempenhar, acho que é isso. O principal era o tempo e o controle do desenvolvimento, do que cada um estava fazendo, as dificuldades que nós tivemos. Entendi. Isso aí foi uma dificuldade, acho que de quase todo mundo, muito complicado, né, se organizar, assim, se organizar tarefas para você já é complicado, se organizar em uma equipe também é mais complicada ainda, né, então tem que usar as ferramentas certas, tem que se acostumar, não com as ferramentas certas, né, que nem existe tal coisa, mas ver ali qual é a ferramenta que funciona melhor para a equipe, né, e tentar usar, ou seja, acho que vocês falaram que usaram o Slack, né, o Slack é super bom, então, o Trello também é bem legal para esse tipo de coisa, ajuda bastante a organizar. E aí, teve mais alguma dificuldade aí no meio do caminho? Alguém quer? Lembra de mais alguma coisa que vocês tiveram que resolver? Bom, eu, primeiro, assim, a gente, como o David já citou várias coisas, o principal, na verdade, a gente, foi quando saía, né, as versões, cada um testar e ver o que achava, né, porque aí cada um começa a ter uma opinião, né, de ver, de alguma coisa, você ver, porque o jogo em si, você tem só dez dias para fazer, e você vê, você vê, assim, funcionando, você vai tendo várias ideias, cara, vamos acrescentar isso, vamos acrescentar aquilo, só que não tem tempo para isso, né, então, o desafio maior foi realmente chegar naquilo que eu posso chamar de um produto mínimo viável, né, e se tornasse agradável, né, isso meio que concentrou muita coisa dessas decisões finais, eu diria, na mão deles, né, então, vamos fazer até aqui, isso aqui vai ficar muito, até porque acho que eles também eram as pessoas que tinham mais experiência com o desenvolvimento de jogos, né, e jogos em si, então, teve, isso foi remediado dessa forma, mas eu, o pai, não gastei a coisa mais complicada, porque como é que, porque todas as ideias que você dá são boas, né, do caso de um cara, vamos acrescentar isso, vamos acrescentar aquilo, mas tinha que ter alguém que tenha que ter essa visão de, não, vamos fazer isso agora, deixa pra depois, vamos concentrar nessa parte aqui, né, e esse, a gente, como falou, o líder nosso, pelo menos assim, eleito, né, digamos, quem tomou essas frentes foi o Thiago com o Adrien, e chegaram a esse resumo bom, né, eu joguei o jogo e não consegui passar na última fase ainda, né, tô apanhando. Legal, sem dúvida, esse é o grande desafio, né, você descobrir o que é essencial pro seu jogo, o que é acessório, muitas vezes a gente tem uma certa mania, entre aspas, de achar que tem muito mais coisas necessárias pro jogo do que na verdade ainda, então a gente acha que tem que implementar um monte de funcionalidade, senão o jogo não vai fazer sentido, e muitas vezes não é verdade, né, o grande desafio é você encontrar os elementos chaves do jogo, ok, isso aqui é que dá ao jogo a personalidade dele, são essas características aqui que é a essência do jogo, conseguir encontrar essas características e conseguir tirar o resto, né, porque senão vai ter tempo de fazer, acho que é o grande desafio aí. E aí, Thiago, quer complementar alguma coisa? Já que você ficou lá na frente do campo de batalha decidindo que inimigo mata e qual deixa passar. Bom, eu queria complementar dizendo o seguinte, se tiver alguns probleminhas aqui, peço desculpa, um pouco mais, mas quando eu reuni a equipe, não trazer pessoas já, ah, porque é programador, eu procurei quem tivesse interessado, tanto é que o Guilherme não tem muita experiência, o David, eu não sei nem o nível dele com produção de som, cada um foi incrementando alguma parte do jogo, eu deixei bem livre, tanto é que fica meio difícil eles identificarem se teve ou não o líder, por isso, porque ninguém ficou ordenando nada, o Aditya, eu vi que ele era programador, mas ele acabou ajudando com parte dos personagens, então ficou bem livre mesmo, eu queria mais que a gente criasse um game que fosse divertido para todo mundo, acho que a gente acabou conseguindo isso, apesar de um friozinho no coração, entregando lá em cima da hora, mas conseguimos. Como a Aditya disse, se ele ficar querendo incrementar muito, você acaba se dispersando do jogo, o que complica, então quando eu podia, dava uma olhada lá no grupo e tentava frear um pouquinho, o Aditya também, o Aditya também, o Aditya deu uma ideia, e aí a gente foi filtrando, filtrando, eu dei algumas ideias, depois, porque eu já tenho um certo costume, estava até desenvolvendo, estou desenvolvendo um, e aí entrou a Jam, eu tive que pausar o desenvolvimento de um game que eu estou fazendo, de raciocínio também, e aí a gente foi tocando ele, eu gostei, espero que a gente continue e finalize ele, eu tenho uma certa experiência com programação, com desenho também, criação de personagem, mas nunca trabalhei com pixel e muito menos com voxel, se eu não me engano foi uma das ideias do Aditya, e aí eu fui testando a ferramenta que ele postou, o Magic voxel, e a gente foi criando o personagem, acho que é isso, acho que não ficamos presos a, eu como programador, não fiquei programando, o que programou foi o Aditya, acho que o único que ficou em específico foi o Aditya, o seu programador, ele programou, mas quem, cada um colaborou, seja com ideia, com áudio, cada um colaborou com o que pôde, e não teve, sei lá, essa, ah, porque sou programador, vou programar, não, cada um fez o que quis, na equipe eu vou colocar sim, e acabei saindo no game. Maravilha, não é, acho que vocês pegaram muito bem, assim, qual que era o espírito da coisa, porque apesar de ter júri e tudo mais, e vai ter um ranking, etc., a ideia principal, Paulo, é colocar a mão na massa, né, porque muitas vezes a gente fica, como eu comentei, tem uma hipotequia, muitas vezes a gente fica só aprendendo, 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 você acaba criando uma certa obesidade intelectual, como eu gosto de falar, que você sabe muito e aplica pouco, então, muitas vezes, quando você, quando você tem uma experiência desse tipo, né, não, tem que fazer um jogo, tem dez dias, você aprende a tomar um monte de decisão que você não tomaria de outra forma, né, e parece que vocês se saíram super bem lá, pegaram um jogo, tá, um jogo completo, com a parte do marketing e tudo mais, fazer a parte dos pré-requisitos, e o mais importante parece que vocês se divertiram no meio do caminho, se conheceram um pouco melhor, tiveram ali a liberdade de se permitir experimentar numa área que não é só especialidade, né, até para pegar um pouco mais, assim, das outras áreas de desenvolvimento, e isso é fundamental, assim, eu acho que tem tanta coisa envolvida, né, com produção de jobs, tanta coisa envolvida com desenvolvimento, que, né, muitas vezes o pessoal se para em programação e arte, né, principalmente quando o cara está iniciando, eu acho que a programação é arte, aí quando o cara dá um passo além, lembra que tem som, na verdade, sei lá, tem uns vinte elementos ali, e quando você sai do seu, da sua zona de conforto, assim, né, você sai, se você é programador, você tenta, não, vou tentar fazer level design, não, vou tentar fazer som, tentar fazer outra coisa, você entende melhor como aquilo funciona, né, e na hora que você volta para a posição que você quer ficar, talvez de programador, você vai ter outra experiência de comunicação com aquela pessoa, né, se você já tentou fazer o level design, né, de algum jogo, aí depois você volta para a sua posição de programador, digamos, num outro projeto, você vai ter outra interação ali com o cara que faz o level design. Então, assim, eu acho que esse rodízio que vocês fizeram, entre aspas, né, de ter certa liberdade, acho que com certeza vai, assim, foi uma experiência enriquecedora, assim, espero. E, então, o que eu queria saber de vocês é que foi, imagino que tenha sido uma experiência diferente para todo mundo, mesmo que alguém tenha participado já de Game Jam, acho que online com desconhecido, com desconhecido tenha sido a primeira vez. E, então, eu queria saber, assim, o que vocês levam dessa experiência, né, o que vocês acham que vocês aprenderam nesses dez dias, que vocês vão levar ou para outros projetos, ou para projetos pessoais mesmo, ou em grupo, talvez vocês aprenderam que sabem fazer uma coisa que vocês não sabiam, descobriram que não sabem algo que vocês juravam que sabiam, ou talvez aprenderam a trabalhar mais em equipe, ou se organizar melhor, então eu queria saber a opinião de cada um de vocês sobre isso. Então, eu posso começar contigo, talvez, Davi, pode falar um pouco aí o que você leva de experiência dessa Game Jam para projetos futuros. Para mim, o maior aprendizado foi sair um pouco da teoria e saber como fazer na prática, por exemplo, o desenvolvimento, o processo, você vê bem bonitinho na teoria, mas você não sabe como personalizar para a sua necessidade. No caso, tanto tempo quanto a plataforma influenciaram muito nisso e fico com a experiência de trabalhar dessa forma e também eu nunca tinha usado programas de tratamento de áudio, já estou com o maior interesse e já mexi um pouco, não está 100%, mas foi uma aprendizada para mais. Legal, cara, perfeito. E você, Thiago, conta um pouco mais para a gente aí, o que você leva de experiência nessa Game Jam? Acho que eu falo organizacional, se trabalhar com o trabalho, praticamente, a tarefa está complicada, larga para o Thiago e eu presto serviço para uma empresa, então eu trabalho sozinho, eu trabalho em casa, então eu tenho muita experiência com a equipe. Outra Jam, acontece aqui na Bahia, mas eu não tenho ido por questão de tempo, então essa realmente foi a minha primeira Jam, participo e fica esse aprendizado do trabalhar em equipe e também de organização, você frear, ah, não posso, agendar tudo, sempre estar se preocupando com o horário para estar se reunindo com a equipe, foi um grande aprendizado para mim, essa questão de trabalhar em equipe, para mim ficou isso, trabalho em equipe e correr atrás de ferramentas para organizar o que ficou. Legal, cara, maravilha. Muitas vezes a gente acha, a gente se preocupa em aprender Unity Construct, aprender ferramentas de arte, áudio, e esquece de, sei lá, de descobrir que ferramentas que existem de organização, de comunicação e tudo mais. Às vezes, acho que muita gente nunca tinha ouvido falar de Trello, não sei aqui, mas muita gente que participou da Game Jam nunca tinha ouvido falar de Trello, de Slack e tudo mais. E são ferramentas essenciais ali, que é importante você aprender, não faz parte do que você está fazendo ali, de se organizar. Beleza. E você, Aditya, qual foram as experiências aí que você leva nesses dez dias? É, eu acho essa, para mim, a coisa mais, que eu mais gostei foi a coisa de você partir do nada, né, de um tema que é te dado, assim, oito da manhã do meio, você tem dez dias para desenvolver um jogo sobre o tema, né. Eu já havia participado de coisas em Java, assim, né, Java Arenas, umas coisas assim, só que era um pouco diferente essa temática, né. Então, a primeira coisa foi essa, cara, como é que você parte do zero e consegue em dez dias fazer algo legal, né. E eu vi que, eu percebi que, primeiro, como gerente de projeto, acho que esse foi o primeiro projeto que eu passei na minha vida que quase não teve conflito, né, conflito, acho que nem teve, para falar a verdade, né. Então, já fiquei feliz com isso, né. Até vou colocar isso em algum artigo, alguma coisa dos blogs que eu escrevo sobre outras coisas. E eu vi também uma coisa, né, que como, embora ninguém realmente, pelo menos eu, o Davi, ninguém fosse realmente conhecer essa parte de jogos bem, né, mas vimos que quando tem vontade de fazer uma coisa, ele sai, né. Então, isso foi uma coisa que eu acho que esse game já me provou isso para a gente, que você se interessar em fazer, ter a vontade de fazer, você e sua equipe, mesmo sendo assim pouco tempo, a coisa acaba saindo. Então, para mim, a maior lição, a coisa que mais valiosa para mim foi isso. Perfeito. Você tocou num ponto que foi a temática de várias das entrevistas que eu fiz com as equipes, que é, quando tem a intenção, né, quando tem a equipe toda ali com a mesma intenção, com a mesma vontade de fazer o negócio acontecer, acontece um milagre que é, as coisas acontecem. Então, muitas vezes a gente acha que tem que saber pra caramba disso, saber pra caramba daquilo, o que é melhor, a equipe é a que mais sabe. E, cara, muitas vezes você vai trabalhar com alguém, seja trabalho profissionalmente, né, ou fazendo uma equipe para fazer um jogo ou outro tipo, e às vezes o cara sabe muito, mas o cara tem uma intenção diferente da tua. E muitas vezes vai querer colocar a opinião dele em cima da sua e tudo mais, e as coisas não fluem, né. Então, não adianta nada o cara saber muito porque o projeto não flui. Então, uma coisa que as equipes aqui todas falaram é que a parte de trabalhar em equipe foi bem legal, né. Eu, particularmente, acho que grande parte disso vem do fato de todo mundo estar ali com a mesma intenção, com o mesmo objetivo, né. que todo mundo que topou a Game Jam ali estava focado em fazer o negócio acontecer e eu achei isso maravilhoso. Foi inédito. Porque eu nunca participei de um trabalho de faculdade ou qualquer outro em grupo que não tenha dado problema. E muita gente aqui na Game Jam falou que foi tranquilo a parte de trabalhar em equipe. Então, pra mim, isso é inédito. Um trabalho em equipe que não dá problema. Então, maravilha, pessoal. Tipo, muito, muito obrigado e parabéns, assim. Obrigado pelo trabalho que vocês realizaram. Obrigado por terem participado e parabéns pelo trabalho que vocês realizaram, que ficou muito, muito legal ali. Uma última perguntinha que vocês estão esperando aí, nesse momento, o resultado do júri. Eu já tenho um resultado de dois, vou esperar todo mundo para entregar para vocês. Então, a gente teve um júri ali que era composto pelo Danilo, da JoyMesh, o Felipe Dalmolin, que está na Kitties e o Persis, da Dwyk, que fez Aritan. Então, eu já tenho a resposta de dois, que tem ali o feedback para vocês do jogo. Falta de mais uma pessoa. Mas eu queria saber o que vocês pensam daqui para frente para o jogo ou para a equipe. Se vocês pretendem avançar um pouco mais com o desenvolvimento desse projeto ou vocês vão ficar, deixar eles, talvez, partir para outro tipo de projeto. Imagino que talvez vocês possam estar esperando aí o resultado da Game Jam, até para avaliar também o que que faz, o que que modifica, se vale a pena e tudo mais. Mas eu queria saber se vocês já bateram um papo a respeito do que fazer com o jogo. Então, quem é que pode contar um pouco aí para mim? Tiago, talvez? Pode ser? Vocês já chegaram a bater um papo sobre isso? Sim. A equipe quer muito continuar no desenvolvimento do game. Eu andei um pouco sumido. Estava meio adoentado. Mas a gente pretende sim continuar. Na carreira de desenvolvimento de game, eu pretendo não ser os demais participantes da equipe, mas eu pretendo continuar com o desenvolvimento. Aquele sonho desde criança. Desde criança eu desenho e tenho uma certa facilidade com cálculos, então ajudou muito. Então, isso aí vem desde Flash da Adobe. Então, eu tenho alguns games aqui, alguns protótipos. Tem um que está bem avançado. Espero lançar talvez nesse ano ainda. Quem sabe ser entrevistado pelo Rafael. Mas, assim... Sem dúvida. Só me mandar que eu fico te esperando lá. Beleza. Quem sabe a equipe... Se a equipe quiser continuar um outro jogo, eu estou aí. Estou disponível. Beleza. Maravilha. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Ou o Thiago falou que tinha que ser dito? Beleza, então. Não, fantástico, cara. Muito, muito obrigado por terem topado essa ideia que não parece uma boa ideia. Quando eu mandei um e-mail, eu fiquei com muito medo do pessoal não topar. Tipo, e aí? Game Jam? 10 dias? Com desconhecido? Online? Quem topa? Infelizmente, teve mais de 40 pessoas que toparam a gente estar fazendo aqui entrevista com todo mundo. Então, obrigado por terem aceitado o desafio. Parabéns por terem se colocado nessa posição, né? De ter que trabalhar com uma equipe que ainda não se conhece. Tendo que fazer um jogo, além das GIs, né? Com todos os desafios que vêm. Quando você entra, você quer terminar. Você não quer chegar no final e falar Putz, a gente não tem um jogo para entregar. Então, parabéns por terem saído aí da zona de conforto, terem dado esse passo e trabalhado e terem feito o trabalho que vocês fizeram, que ficou muito, muito legal. Então, pessoal que acompanha a produção de jogos, espero que você tenha aprendido muita coisa aqui, que muitas vezes a gente, como eu falei, né? Muitas vezes a gente fica tão focado em aprender, aprender, aprender e esquece de colocar em prática, né? Acaba criando essa certa obesidade intelectual que o cara sabe de tudo, critica todos os jogos, todos os bugs. Aí você pergunta o que o cara fez. É, eu falei, eu te amo isso aqui, porque o cara aprende, aprende, aprende e não coloca a mão na massa. Então, espero que tenha sido legal para você parar para pensar, né? Se você está equilibrando bem a quantidade de coisas que você sabe com a quantidade de coisas que você faz. Eu acho que isso é fundamental para você sempre avançar, independente da carreira que você está, mas como a gente está aqui falando de jogo, eu acho que isso é muito importante. Eu espero que você tenha tirado várias dicas daqui de dentro e se você está assistindo isso no YouTube, você pode clicar no link que tem aqui na descrição, que você vai para o post lá no blog, que vai ter o trailer do jogo que a gente fizeram, vai ter todas as informações lá, assim como essa entrevista também. Se você já está no post do blog, é só você procurar aí embaixo que vai ter tudo sobre o jogo deles. Beleza? Então, pessoal, pessoal da equipe, muito, muito obrigado por terem participado, obrigado por terem tomado esse tempo aqui para conversar mais com o pessoal. E para você que assistiu, espero que você tenha curtido, confira lá o jogo do pessoal e também confira as outras entrevistas dessa série que eu estou fazendo. Beleza? Tchau, tchau. Um abraço. Tchau.